Fala, galerinha! Vamos então começar a correção do nosso Simão Dadin 03 MRV e gases. Vamos lá? Então vamos lá. Começando aqui, tá? Primeira questão. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Show! Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre uma forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Show! Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão, e até mesmo o risco dela ser lançada de volta ao espaço. Sinistra, hein? Bom, logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever durante um certo tempo um movimento retilíneo uniformemente variado, uma aceleração constante, em que ela é freada com uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que essa aceleração negativa mostra que eu estou orientando para a entrada, porém a aceleração está contrária ao movimento, tá? Por isso a velocidade tende a diminuir, é um freio, né? Ele está falando ali que ela é freada, tá? Então, vou colocar já aqui que a nossa desaceleração, ou a nossa aceleração, é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Se no tempo, se no início dessa etapa T0, do movimento, a velocidade inicial da cápsula era de 7.000, 7.000 metros por segundo, 7.000 metros por segundo, qual é essa distância percorrida no tempo de 200 segundos? Se começa em zero e termina em 200, então a gente sabe que a variação de tempo é de 200 segundos. E ele quer saber a distância percorrida, certo? Mas como ele está vindo num único sentido, você concorda que essa distância percorrida vai ser exatamente o nosso deslocamento? Então, se a gente achar o deslocamento, a gente já está achando a distância percorrida. Bom, Torricelli não é, porque tem tempo e não tem velocidade final. super poderosa não é, porque não tem velocidade final. Voat não é, porque não tem ΔS na fórmula do Voat para poder descobrir. Então, a única fórmula que resta é o que a gente chama de sorvetão, né? Posição final é igual a posição inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração dividido por 2T ao quadrado. Chique! Eu vou passar essa posição inicial para o outro lado. Aí vai ficar S menos S0. O que é S menos S0? Deslocamento. Então, já posso descobrir direto assim. A velocidade inicial vale 7.000 metros por segundo. Não vou nem passar para a notação científica, vou deixar desse jeito. O tempo é de 200 segundos. Vou deixar desse jeito também. A aceleração é menos 5. O T vale 200, 200 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Vou fazer bem devagar para a gente não errar a quantidade de zeros, já que eu não vou passar para a notação científica, tá? Vou resolver desse jeito. ΔS é igual 2 vezes 7 dá 14. E acrescento 5 zeros. menos 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou aqui 1.400.000, certo? Menos 5 que multiplica. 200 ao quadrado vai dar 2 vezes 2, 4. E dobra a quantidade de zero. Ou seja, 40.000. Tudo isso dividido por 2. Continuando aqui. ΔS é igual a 1.400.000 menos Corta aqui por 2. 40.000 dividido por 2 vai dar 20.000. 20.000 vezes 5 dá 100.000. Show? Acompanha aí, tá, gente? Então, nosso ΔS vai ser igual 1.400.000 menos 100.000 vai dar 1.300.000. Só que qual unidade? Repara só. A velocidade está em metros por segundo. O tempo está em segundo. A aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, esse nosso deslocamento vai ser metros. Mas, se a gente olhar para as alternativas, todas estão em quilômetros. Então, passar metro para quilômetro é multiplicar por 10 a menos 3, certo? Então, é andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, nosso ΔS é de 1.300 quilômetros. Resposta que está na letra A. E aí? Curtiu? Gostou? Então, sem demora, vamos para a questão número 38 desse simuladinho. Gente, questão número 38 do simuladinho é uma questão de gráficos, tá? Então, vamos aqui na interpretação do gráfico. Pelo amor dos meus 20 filhos espalhados pelo Brasil. Brincando, tá? A gente não tem 20 filhos espalhados pelo Brasil. Não, isso é uma brincadeira, tá? Primeira coisa que você tem que fazer quando olha o gráfico é sobre o que o gráfico está falando, tá? Esse gráfico está falando de posição em função do tempo. Então, repare que aqui eu tenho uma parábola uma perna de parábola com a concavidade voltada para cima o que mostra para mim que a aceleração é positiva, tá? Aqui eu tenho uma pequena parábola com a concavidade voltada para baixo o que mostra para mim que a aceleração é negativa. Aqui eu já tenho uma reta subindo, tá? Então, não é parábola. Então, isso aqui não é de MRUV. Isso aqui é de MRU, tá bom? E mostra que a velocidade é positiva nesse pedacinho, tá? Ó, tem que ver. E aqui está mostrando que está passando o tempo e a posição não muda, tá? A posição continua esse mesmo valor aqui, tá bom? Então, está passando o tempo e a posição não muda. Então, significa aqui que o móvel está parado. Chique, beleza? Bom, vamos ver agora qual é o gráfico que me diz isso aqui. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente os gráficos da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo, tá? Considerando o gráfico da posição em função do tempo. Então, considerando esse gráfico eu vou achar agora o gráfico que corresponde ao da velocidade e da aceleração. Vamos aqui na letra A. Olha só, na letra A velocidade em função do tempo dedinho subindo aceleração positiva dedinho descendo aceleração negativa bateu, hein? Bateu, hein? Aqui linha reta aqui de T2 para T3 significa que a velocidade está constante, tá? E é uma velocidade positiva bateu velocidade positiva e constante e aqui embaixo mostra que a velocidade é igual a zero gente, bateu tudo então esse gráfico aqui está certinho tá bom? Está certinho de acordo com o gráfico lá de cima entenderam? Bateu todas as informações de um gráfico para o outro agora gráfico da aceleração aqui está mostrando para mim que a aceleração está acima do eixo do zero então a aceleração é positiva opa bateu aqui está abaixo do zero mostra que a aceleração é negativa e daqui para cá mostra que a aceleração é igual a zero olha que legal quando a velocidade é constante a aceleração realmente é igual a zero e quando a velocidade é zero a aceleração também é igual a zero então a letra A bateu já é a nossa resposta vamos ver vamos ver por que as outras não bateram vamos lá letra B gráfico de velocidade função do tempo com parábola errado não é? a gente não aprendeu em nenhum momento a gente aprendeu que gráfico de velocidade função do tempo tem parábola então errou gráfico de velocidade função do tempo mostrando aqui uma velocidade constante e de zero a um a velocidade não é constante porque tem aceleração tá? então aqui está errado era para ser conforme o gráfico da letra A então ó na primeira parte a gente já está botando aqui uma errada que é alternativa na letra D de zero a um velocidade em função do tempo dedinho subindo a aceleração é positiva dedinho descendo a aceleração é negativa repare que o gráfico da letra D de velocidade em função do tempo está igual o gráfico da letra A também de velocidade em função do tempo então é claro que vai bater tudo tá ó velocidade positiva e velocidade igual a zero esse gráfico realmente está certo tá? está igualzinho esse agora olha o gráfico da aceleração gente olha o que ele fez com o gráfico da aceleração em função do tempo uma parábola gente meu Deus errado tá então realmente confirmando a resposta da letra A tá vendo gente não é impossível dá pra fazer por eliminação você poderia nem saber tudo que está dizendo ali na letra nos dois gráficos da letra A mas a gente consegue ver que os outros gráficos são totalmente errados tá não tem como ser beleza chique então questão número 38 foi vamos agora continuar e vamos pra questão número 39 desse simuladinho bom vamos lá então gente questão número 39 tá mais uma questãozinha de MRUV é dever de todo cidadão ou cidadã ou toda cidadã ou cidadão respeitar as regras de trânsito a vida própria e a dos outros o que não faz um motorista alcoolizado a direção tá não já fica a dica aí né gente bebê ou não dirija como exemplo considere um motorista viajando a 72 km por hora que observando o sinal vermelho aplica instantaneamente os freios ou seja começa a frear e para em 10 segundos vamos entender o que está dizendo aqui gente eu tenho que desenhar que senão eu não consigo tá essa é a estrada esse é o carrinho que está aí viajando a 72 km por hora 10 segundos já vou passar para metros para segundo tá então 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo e ele falou que esse carro para após 10 segundos se ele para a velocidade vem a zero beleza tranquilo certo é justamente na borda da faixa de pedestre então aqui já começa a faixa de pedestre tá na borda aqui da faixa de pedestre beleza suponha que em outro dia cometendo a imprudência de consumir bebida alcoólica e dirigir e viajando a mesma velocidade exatamente na mesma estrada e no mesmo ponto ele observa uma mudança de cor de sinal para o vermelho então agora é uma outra situação que eu vou desenhar com uma outra cor aqui aqui é a forma irresponsável que ele está com a mesma velocidade 20 metros por segundo tá só que agora ele demora 0,2 segundo para aplicar o freio então durante 0,2 segundos ele vai continuar com essa mesma velocidade de 20 metros por segundo beleza e freio com a mesma aceleração anterior e aí ele começa a freiar com a mesma aceleração e vai parar pode-se afirmar que ele avança a faixa de pedestre quanto? gente quanto que ele vai avançar a faixa de pedestre? gente nessa exatamente a mesma situação ele para na borda então ele vai avançar a faixa de pedestre aquilo que ele fez de forma imprudente e não pisou no freio tá então não preciso saber quanto que ele fez o certinho lá em cima eu preciso saber quanto que ele fez o errado porque dali pra frente foram as mesmas situações a mesma velocidade então ele também vai parar em 10 segundos a diferença lá de cima para a situação de baixo é que ele não vai parar na borda ele vai passar e ele vai passar quanto? quanto ele dirigiu a mais com a velocidade de 20 então olha só apesar de parecer tudo ser uma questão de MRUV mas o que interessa para a gente nessa questão é quanto ele andou com essa velocidade constante é uma questão de interpretação quanto que ele andou aqui é quanto que ele vai passar da borda da faixa de pedestre e como essa situação que ele andou errada é com velocidade constante então é exatamente o nosso sorvete vou passar o S0 para o outro lado vai ficar S menos S0 delta S a velocidade que ele permaneceu constante foi de 20 e ele andou errado durante 0,2 segundos esse 0 aqui vai fazer a vírgula andar uma casa então some 2 vezes 2 4 então ele passou ele passou tá do correto para o errado uma distância de 4 metros resposta letra B parar eu fiz diferente como é que você fez eu calculei lá em cima quanto que ele andou e calculei lá embaixo quanto ele andou mas esse errado e aí eu vi que o errado era 4 metros tudo bem você só fez um pouco mais de trabalho mas você chegou também no mesmo resultado e chegou a conclusão que o que importaria era exatamente quanto que ele andou de forma errada tá bom então questão 39 resposta letra B vamos agora para a questão número 40 bom gente vamos agora para a questão número 40 de boa então vamos lá para a questão número 40 aqui tá bom questãozinha número 40 presta atenção aqui ao abrir uma garrafa de refrigerante com gás muitas bolhas do gás carbônico ali formadas sobem desde o fundo da garrafa com movimento acelerado então ele está dizendo o seguinte gente vamos imaginar isso aqui sendo uma garrafa tá aqui eu tenho uma garrafa e eu vou imaginar uma bolha só tá bom ele falou que essa bolha ela sobe tá bom ela sobe com movimento acelerado tá então a velocidade aumenta certo a velocidade aumenta é um MRV chique supondo supondo-se que as bolhas tem o mesmo tamanho e a mesma quantidade de gás durante toda subida então considera tudo ideal tá tudo perfeitinho e desprezando faz sequer perda de energia por resistência do movimento não tem nenhum freio não tem nenhuma resistência do movimento ele está falando tudo isso para a gente chegar à conclusão que é um MRV tá que essa bolha está subindo numa trajetória retilínea sem nenhum problema dos gráficos a seguir aquele que representa respectivamente a posição e a velocidade das bolhas são então ele está querendo saber um gráfico ali que representa esse movimento tá então vamos lá gente vamos considerar que eu estou orientando aqui para cima então se o movimento é acelerado a velocidade vai ser positiva e a aceleração também vai ser positiva certo então um gráfico de posição em função do tempo tem que ser um gráfico de parábola porque é acelerado então isso aqui já está errado tá parábola aqui está mostrando para mim que a aceleração é negativa certo e aqui está mostrando para mim que a aceleração é positiva mas cuidado gente olha só lembra do Rá peguei o vértice tá e separei a primeira parte é o R e aqui também peguei aqui separei a primeira parte é o R a segunda parte é o A então essa parte aqui da perna desse gráfico é de movimento retardado porque a aceleração é negativa mas ele está indo com a posição subindo então a velocidade é positiva então essa parte do gráfico você cairia em pegadinha tá porque aqui é retardado e aqui é acelerado tá então não é só pela aceleração mas você mataria também né mas aqui o acelerado é por causa que a velocidade e a aceleração são positiva quando você pega as duas pernas da parábola e você divide uma parte retardada e outra parte acelerado essa aqui é a parte do acelerado lembra? ó concavidade pra baixo peguei aqui separei o gráfico aqui é R e aqui é A então é essa parte aqui que é do acelerado exatamente aqui então esse gráfico 2 tá de acordo tá então 1 não tá de acordo nem tem 3 né 1 não tá de acordo então é o 2 beleza agora da velocidade esse aqui já tá fora porque velocidade em forma de parábola não existe tá esse daqui tá mostrando pra mim que a velocidade é positiva mas que a aceleração ó dedinho descendo é negativa então é retardado isso daqui tá e ele falou acelerado então a 4 tá errado também então aqui tá certo ó dedinho subindo aceleração positiva e aqui tá acima do eixo do zero então a velocidade é positiva movimento acelerado então os gráficos de movimento acelerado aqui é o gráfico 2 e o gráfico 6 o gráfico 2 e o gráfico 6 então esse exercício era pra você treinar se você sabe ver qual é o gráfico de acelerado tá então aquele bisuzinho do onde está o vex e separa o gráfico essa perna é perna de retardado essa perna é perna de acelerado isso funciona tá a gente mataria ficou com dúvida não ficou qualquer coisa chama aí tá não deixe de chamar fechado então vamos agora sem demora pra questão número 41 pega aí a visão 41 mais uma questãozinha de MRV tá vamos lá no instante em que o sinal do tráfego se torna verde um automóvel que estava parado vamos desenhar um automóvel que estava parado se ele estava parado a velocidade inicial era zero sai com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado vamos no mesmo instante um caminhão viajando com a mesma velocidade constante e eu acho que nós já fizemos essa questão hein deixa eu botar aqui a aceleração eu acho que a gente já fez essa questão hein mas vamos lá foi pro simulado Brasil no mesmo instante um caminhão tá viajando viajando com uma velocidade constante de 10 metros por segundo ultrapassa o automóvel nessas condições a distância que o automóvel percorre a partir do instante até alcançar o caminhão essa questão nós fizemos em sala de aula tá e ela foi pro simuladinho quem tá estudando teve uma questão boa aí pra você não zerar física hein eu quero saber qual é a distância que o automóvel percorre até alcançar o caminhão vamos fazer o que? as duas funções horárias tá vamos fazer a função horária do automóvel e vamos fazer a função horária do caminhão como o automóvel está com uma aceleração constante então essa função horária é a função horária do sorvetão se eu considerar tudo aqui o início de tudo né a posição inicial a posição inicial é zero a velocidade inicial é zero então a aceleração é 2 dividido por 2 t ao quadrado tô usando a fórmula do sorvetão mas aí eu cortei a posição inicial e cortei a velocidade inicial então fica aceleração dividido por 2 vezes tempo ao quadrado então a função horária do automóvel vale 2 dividido por 2 1 t ao quadrado agora vamos fazer a função horária do caminhão o caminhão está em MRU então a função horária do caminhão é um sorvete só que a posição inicial como tudo começou aqui no momento que o sinal abriu a posição inicial do caminhão é zero então o S0 do sorvete é zero a velocidade do caminhão vale 10 então também montei a função horária o que a gente vai fazer agora a gente vai calcular o tempo de encontro porque não tem como achar a posição de encontro se eu não achar antes o tempo de encontro então vai ficar T ao quadrado é igual a 10T eu corto um desses T com esse T eu vou ter que uma das raízes que me interessa dessa equação é que o tempo é igual a 10 segundos isso aqui é o quanto o caminhão vai andar quanto o carro vai andar até achar o caminhão não esse é o tempo que eles se encontram para descobrir quanto vai andar é só substituir uma das equações tá se eu substituir aqui vai ficar 10 ao quadrado dá 100 e se eu substituir aqui vai ficar 10 vezes 10 dá 100 então ele anda 100 metros antes do encontro tá essa questão aqui eu resolvi mais de forma rápida porque essa questão nós já fizemos em sala de aula tá ela veio repetida e você se deu bem tá bom ninguém reclamou que a questão veio repetida no simuladinho né bom gente chegamos aqui a questão número 42 tá essa questão se você teve dificuldade para fazer ela realmente é uma questão difícil tá porque ela envolve dois movimentos os cachorros começaram a latir ela envolve dois movimentos beleza e a matemática dela tem que prestar bastante atenção com a interpretação da questão então realmente essa não é uma questão fácil vou tentar fazer aqui bem devagar de forma bem tranquila para você não se perder tá bom mas qualquer coisa pausa o vídeo volta o vídeo presta atenção para entender porque eu estou fazendo cada detalhe tá então vamos lá primeira situação um caminhão passou no quilômetro 100 de uma rodovia com velocidade de 50 km por hora e manteve essa velocidade até o quilômetro 110 quando freou uniformemente e parou e uma placa indicava 120 então essa é a primeira situação do caminhão tá vou colocar aqui tá bom vou separar porque eu vou precisar de duas situações então aqui é a situação do caminhão beleza então como é que foi o rolê do caminhão o caminhão começou a movimento no quilômetro 100 chique até o quilômetro 110 ele ficou com a velocidade constante de 50 km por hora mru beleza beleza e depois no quilômetro 120 ele parou não foi isso então eu tenho aqui no caminhão uma situação de mru e depois ele ficou do 50 até o 0 eu tenho uma situação de mru v entenderam tá de boa caminhão fechado tranquilo no instante em que o caminhão passou pelo quilômetro 100 uma motocicleta que se encontrava parada nesse local partiu tá vou entender agora que existe uma motocicleta também nessa mesma pista tá que ela partiu ou seja vou botar aqui um n de motocicleta também do quilômetro 100 tá motocicleta motocicleta fechado também partiu aqui do quilômetro 100 acelerado tá ela acelerou durante parte do percurso e uniformemente retardado em seguida até parar também no quilômetro 120 até parar também no quilômetro 120 tá motocicleta parou aqui saiu com velocidade inicial zero acelerou 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 depois teve que frear e até parar beleza tranquilo chegando junto com o caminhão isso é uma coisa que tá ligando um movimento ao outro porque isso tudo aconteceu ao mesmo tempo entendeu ao mesmo tempo que o caminhão ficou durante 10 quilômetros com 50 quilômetros e depois freou a motocicleta acelerou e depois freou nisso tudo acontecendo de maneira paralela acabou que eles pararam juntos então o tempo que o caminhão levou pra fazer toda aquela brincadeira ali é o mesmo tempo que a motocicleta acelerou e depois freou entendeu então o que liga um movimento ao outro é que aconteceu tudo no mesmo tempo essa é a chave da questão nessas condições a velocidade máxima da motocicleta em quilômetro por hora tá então chegando juntos aqui é a chave da questão e ele quer saber a velocidade máxima pensa no motocicleta aqui gente ela acelerou e depois freou o mesmo tempo que ela acelerou ela tem que frear agora tá a mesma distância que ela acelerou ela tem que frear tá bom porque ela usou a aceleração dela igual tanto pra acelerar e pra frear então até o quilômetro qual é a metade de 100 e 120 110 então até o quilômetro 110 ela acelerou tá acelerou até aqui ela acelerou e aqui ela conseguiu sua velocidade máxima do 110 para o 120 ela vai frear beleza então o que eu quero descobrir é essa velocidade quando ela acelerou até o 110 beleza então pensa comigo ele não me deu a aceleração dela mas eu sei a velocidade inicial e sei que de 100 para 110 são 10 km como ele não me deu aceleração eu vou pensar na super poderosa delta S sobre delta T é V0 mais V sobre 2 o delta S é de 100 até 110 que é quando ele atingiu a velocidade máxima 10 km o tempo eu não tenho que ele fez essa metade eu não tenho o V0 é 0 a velocidade final é exatamente essa velocidade máxima entendeu dividido por 2 eu preciso para matar a questão desse jeito do tempo que ele fez isso agora pensa comigo o motocicleta não fez tudo isso no mesmo tempo que o caminhão fez o percurso também todo o percurso da motocicleta não foi no mesmo tempo de todo o percurso do caminhão então se eu conseguir descobrir quanto tempo que o caminhão fez isso tudo e depois dividir por 2 eu consigo saber o tempo que a motocicleta acelerou de novo se eu descobrir todo o tempo que o caminhão fez tudo aquilo ali que está do lado esquerdo e pegar esse tempo e dividir por 2 eu sei exatamente que na metade desse tempo ele acelerou e na metade desse tempo ele freou por isso dividir por 2 então qual é a sacada agora? descobrir o tempo que o caminhão fez isso eu falei pra você que não era uma questão fácil de início eu já falei isso vamos lá vamos descobrir esse tempo e esse tempo são duas contas porque uma é em MRU e outra em MRV então vamos lá em MRU é sorvete tá em MRU é sorvete então posição posição final posição inicial velocidade vezes tempo posição final é 110 posição inicial é 100 velocidade é 50 vezes tempo passo 100 pra lá que é 110 menos 100 que vai dar 10 é igual a 50T corta 0 corta 0 passo 5 pro outro lado o tempo dessa primeira parte é de 1 sobre 5 horas acabou? não tenho que descobrir o tempo agora da segunda parte como é que eu vou descobrir o tempo da segunda parte? sorvetão não tem aceleração e não tem essa velocidade ataque a 50km por hora porque ele estava com velocidade constante depois que ele freou mas sorvetão não tem aceleração torricelli eu não tenho tempo voate também não daria não porque eu não tenho aceleração então como eu não tenho aceleração vou usar a super poderosa aqui delta S sobre delta T é V0 mais V sobre 2 o delta S de 110 até 120 vale 10 o tempo é exatamente o que eu quero descobrir o tempo desse segundo percurso o V0 é 50 ele começou a frear com 50 o V final é 0 dividido por 2 vou multiplicar cruzado 2 vezes 10 20 50 mais 0 dá 50 50 T2 vou cortar esse 0 e passar o 5 para o outro lado esse tempo do segundo percurso vai ser 2 quintos da hora entendeu então eu sei que o Caminho fez isso tudo em 1 quinto mais 2 quinto vamos descobrir esse tempo total mole né 1 quinto mais 2 quinto vai dar quanto 1 quinto mais 2 quinto 3 quinto de horas lembra que eu falei pra você que tem questão que não é pra fazer tem questão que tá te dando muito trabalho então você não faz faz depois isso é simular uma prova botar uma questão que na hora vai ter dificuldade não vai sair e aí é pra você pular ah parou você tá querendo dizer pra mim que no simular essa questão teria que ter pulado sim tá tá vendo o trabalho que ela tá dando tá vendo o tempo que vai gastar então é uma questão que se você estivesse marcando o tempo ela pra você pular pra depois você tentar fazer tá bom então esse é o tempo total 3 quinto então a motocicleta vai acelerar e frear em quanto tempo? 3 quinto de hora de novo a motocicleta vai acelerar e depois frear em 3 quinto de hora e só acelerar ela vai só acelerar na metade disso vamos fazer essa conta 3 quinto dividido por 2 repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda 3 sobre 10 então esse tempo é o tempo que ele só acelera e só freia que é a metade do tempo total 3 sobre 10 agora acabou a questão tá vamos fazer isso aqui repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda 10 inverso da segunda 10 sobre 3 vai dar 100 sobre 3 tá repeti a primeira 10 e multiplique pelo inverso da segunda 100 sobre 3 vezes a zero mais velocidade máxima da velocidade máxima dividido por 2 multiplica a cruzada agora 3 vezes a velocidade máxima não precisa nem fazer isso aqui mas vamos lá é igual a 200 2 vezes 100 velocidade máxima é igual a 200 dividido por 3 isso vai dar aproximadamente 66,6 km por hora esse valor aproximado esse valor aproximado bate 67,5 litros curtiu? gostou? então essa questão era a mais trabalhada da parte de MRUV e era a famosa questão para roubar tempo seu e aí você fez essa questão? você pulou essa questão? deixa aí fala para mim nos comentários tá deixa para mim lá no whatsapp o que você fez nessa questão se você pulou se você tentou fazer se você perdeu tempo se você já viu que estava enrolado e preferiu pular tá bom? então questão 42 foi essa era a última questão de MRUV vamos agora para as questões do nosso grande mestre Bruno tá? que são questões aí de física 2 tá bom? então vamos agora para a questão número 43 vamos lá gente questão número 43 uma questãozinha chata mas vamos lá a oxigenoterapia tratamento terapêutico quase que não sai né? com gás oxigênio é indicada para pacientes que apresentam falta de oxigênio no sangue tais como portadores de doenças pulmonares o gás oxigênio usado neste tratamento pode ser comercializado em cilindros de elevada pressão nas condições mostradas na figura aí ele viu ali um cilindro onde está falando que tem um oxigênio ali que está numa pressão de 150 atm com 20 litros de volume beleza nos cilindros tem indicado que o conteúdo corresponde ao volume de 3 metros cúbicos de oxigênio nas condições ambientes de pressão e temperatura que pode ser considerado um ATM 300 Kelvin parece confuso não parece? está falando tipo assim ali tem um cilindro uma pressão de 150 e 20 litros e depois ele fala que esse cilindro é a mesma coisa corresponde que é a mesma coisa como se fosse 3 metros cúbicos das condições normais de temperatura e pressão aí tu fica assim qual é o volume que eu uso? qual é a pressão que eu uso? gente na primeira situação ele não deu a temperatura então se eu for usar aquele dado ali de 150 atm e 20 litros eu precisaria saber que temperatura está aquilo e eu não preciso fazer isso já que ele já me deu uma relação ele falou que é a mesma coisa de ter um volume de 3 metros cúbicos com 1 atm e 300 Kelvin então é essa informação que eu vou usar para resolver minha questão tá bom? então eu vou ignorar essa informação do cilindro porque ele não me deu temperatura e vou usar aqui porque aqui ele me deu tudo e ele fala que corresponde tá? é a mesma coisa aqui então volume 3 metros cúbicos pressão 1 atm temperatura tá? e está na temperatura absoluta 300 Kelvin e ele falou que o nosso R que é a constante vale 0,082 atm litro mol Kelvin a massa do oxigênio em quilograma armazenado no cilindro de gás representado na figura é aproximadamente igual a quanto? ele quer saber a massa tá? ele quer saber essa massa bom gente tendo volume pressão temperatura e o R a fórmula que eu vou usar para calcular isso é o PV em RT né? PV N R T tá? só que aqui eu não tenho o valor da massa então é por isso que ele me dá essa observação aqui considere um mol igual a 32 gramas por quê? porque esse N é um número de mol e é isso que eu vou descobrir tá? agora uma perguntinha será que a pressão eu uso em atm ou passo para pascal? e o volume eu uso em metro cúbico ou passo para litro? tá? quem é que vai responder isso pra gente? adivinhe é a constante a constante e a nossa amiga tá vendo que tá atm litro mol Kelvin a constante tá falando que é pra usar a pressão em atm e o volume em litros que eu vou achar a quantidade em mol e a temperatura é Kelvin tá? então é pela constante que você vai saber como é que você vai usar aquelas unidades bom pressão em atm então já tá ali ó um volume tá em metro cúbico mas eu não quero em metro cúbico eu quero em litros lembra como é que passa de metro cúbico pra litro? vamos relembrar aqui rapidinho ó metro cúbico certo? decímetro cúbico centímetro cúbico milímetro cúbico daqui pra cá multiplica por 10 a terceira daqui pra cá multiplica por 10 a menos 3 lembra que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro então passar de metro cúbico para litro é você multiplicar por 10 a terceira tá? então aqui vai ser 3 mil litros tá? 3 vezes 10 a terceira 3 mil litros é esse volume que vem pra cá entenderam gente? essa é a parte mais chatinha aqui também da questão porque você tinha que obedecer a sua constante o n eu não sei o r dá 0,082 e a temperatura 300 bom aqui uma vez 3 mil vai dar 3 mil essa esses dois n aqui que faz a vírgula andar duas casas aí fica 3 vezes 8,2 tá? 3 vezes 8,2 deixar desse jeito aqui n bom por 3 aqui dá 1 por 3 aqui dá 1 então o n é igual a 1.000 dividido por 8,2 1.000 dividido por 8,2 isso aqui se você fizer a conta gente dá aproximadamente 122 mol tá? tá bom? tá? 121,9 122 mol agora que eu tenho mol eu vou descobrir essa massa em quilograma nossa para isso tudo sim agora fazer a regrinha de 3 1 mol equivale a 32 gramas então 122 mol equivale a x uma vez x x 32 vezes 122 a gente vai fazer a conta tá? vamos fazer aqui 122 vezes 32 2 vezes 2 4 2 vezes 2 4 1 2 2 3 vezes 2 6 3 vezes 2 6 1 3 3 isso vai ser igual a 4 a 0 vai 1 8 9 vai dar 3904 3904 grama como ele quer em quilograma eu vou andar 3 casas isso corresponde aproximadamente 3,9 quilograma tá? 3,904 3,9 quilograma resposta que está na letra D então gente eu tive que primeiro trabalhar a unidade de volume jogar no PVN e RT e depois fazer a regrinha de 3 1 mol equivale a tantos gramas tantos mols equivale a x grama para descobrir essa massa descobri grama depois eu tive que passar para quilograma tá? essa é a questãozinha número 43 do simuladinho e aí? curtiu? vamos então para a questão número 44 segue aí então galerinha a questão número 44 ela tem um bisuzinho tá? eu vou passar esse bisuzinho para vocês que é o jeito que a gente resolve questões desse tipo tá? mas vamos ler a questão um cilído provido de um pistão móvel sem atrito contém um gás ideal qual dos gráficos abaixo representa qualitativamente o comportamento incorreto então gente ele aqui é um incorreto tá? ele aqui é um comportamento incorreto do sistema quando pressão volume são modificado mantida a temperatura constante tá? então vamos lá quando eu pego a fórmula PV MRT e eu sei que é um cilindro que não vai sair gás eu sei que mol é constante e o R é constante ele está falando também que a temperatura tem que ser constante tá? então eu preciso ver qual o gráfico aqui que vai representar e qual é o incorreto beleza? bom qual é o bisu? está vendo que a letra A e a letra C a temperatura está aqui PV sobre T e aqui PV sobre T então como é que você vai fazer isso? você vai pegar o gráfico tá? PV, MRT e tu vai dividir tudo pelo denominador que aparece aqui no gráfico tá bom? então você vai dividir tudo por T tá? você vai dividir tudo por T beleza? e aí o que a gente vai ter? a gente vai ter aqui um PVT aqui vai cortar esses dois T vai ficar NR o que está mostrando aqui? está mostrando para mim que quando essa razão PV sobre T ela é constante tá? mesma pressão variando essa razão PVT ela é constante está certo? tá? está vendo? PVT é igual a NR NR não é constante então PV sobre T também é constante tá? o que significa isso daqui? que a temperatura está sendo constante e que quando a pressão varia o volume varia também mas tudo fica sendo constante então o gráfico da letra A está certo tá? porque mostra que o PV sobre T realmente é uma constante tá? agora a letra C a letra C está falando que o PVT é constante quando o volume varia a mesma coisa PV sobre T é constante mesmo o volume variando eu sei que a pressão está diminuindo e essa relação está sendo constante então dividindo todo mundo por T porque o T apareceu aqui eu consigo já matar dois gráficos e descobrir que o gráfico A e o gráfico C são certos estão corretos tá bom? então beleza agora vamos para o próximo gráfico olha esse gráfico aqui da letra B tem o volume do denominador então vamos lá PV MRT vou dividir todo mundo por quê? por V divide por V divide por V corta a cota pressão é igual a MRT V tá dizendo o quê? que quando o volume varia o volume sobe a relação PV também sobe tá? a relação PV também sobe repare que eu não tenho essa relação aqui no gráfico na fórmula tá? eu não tenho tá bom? ó quando o volume sobe a relação PV também sobe não eu não tenho essa relação aqui na fórmula dividindo todo mundo por volume essa relação não aparece aqui então a letra B tá bem capaz de ser um gráfico que não dá pra fazer tá? é um gráfico errado tá bom? vamos agora matar pela letra D de novo ó PV MRT vou dividir tudo por quê? por V vai aparecer no denominador divide por V divide por V corta, corta pressão NRT V lembra que ele falou que o N não é constante? o R não é constante? lembra que ele falou que a temperatura também tem que ser constante? então o que ele tá dizendo aqui? que quando a pressão sobe a pressão sobe o inverso do volume também sobe ó quando a pressão sobe o volume diminui o volume diminuindo significa que o inverso do volume tá subindo entenderam? quando a pressão sobe todo mundo constante quando a pressão sobe ó o gráfico a pressão sobe o inverso do volume também sobe e o que ele tá dizendo na fórmula? que quando a pressão sobe o volume diminui se o volume diminui é porque o inverso do volume sobe tá? então isso aqui também tá certo essa questão ela caiu no ITA tá? questãozinha chatinha né? tá bom? mas o bizu é esse tenta de novo dar uma pausa volta o vídeo vê a resolução de novo e qualquer coisa é só chamar no WhatsApp ou chamar no privado tá bom? bom dia gente bom dia bom vocês vão ver que a voz já tá um pouco mais baixa dessa vez porque a continuação da gravação foi no outro dia então vamos lá pra gravação tá bom? não tô preocupado com isso porque a intenção aqui é fazer você entender a correção desses exercícios e ficaram faltando alguns da parte do mestre Bruno tá? então vamos lá pra correção questão 48 é uma questão teórica tá? só que não é questão 48 que nós paramos né? não parar não é nós paramos na questão 45 agora sim vamos começar aqui a correção da questão 45 tá? é uma questão teórica também e o gabarito dela a gente vai ver agora considera as afirmações abaixo relativa ao aquecimento de um mol de gás contido em um cilindro provido de um pistão móvel é sem atrito então algumas coisas que a gente tem que anotar aqui é um aquecimento com isso a nossa temperatura vai aumentar vou apresentar desse jeito aqui e é um pistão móvel sendo um recipiente tá? com um êmbolo móvel ó esse aqui é o êmbolo móvel tá bom? ele vai ter uma pressão sobre ele que vai ser uma pressão constante beleza? e aqui tá o aquecimento e esse êmbolo que é móvel ele vai subir com isso eu sei que o volume aumenta também após o aquecimento entenderam? então olha essa alternativa a massa específica do gás permanece constante cuidado massa específica é uma coisa massa é outra o que que é massa específica? massa específica é a mesma fórmula da densidade vou explicar desse jeito pra você ou seja é massa a massa real aquela massa que a gente pesa na balança sobre o volume ele falou que a massa específica permanece constante mas lembra que eu falei que o volume aumenta? se o volume aumenta a massa específica diminui então isso aqui está errado tá bom? aonde estando errado já anula que eu marque as alternativas a e b vamos agora a segunda a energia cinética média das moléculas aumenta energia cinética como é que se calcula energia cinética? 3,5 de nRT eu falei pra vocês que a temperatura aumenta se a temperatura aumenta no aquecimento a energia cinética também aumenta então isso aqui está certo a energia cinética aumenta a 2 está certa beleza nada mudou pra gente a 3 vai estar certa também concordam? a massa do gás permanece a mesma lembra que eu falei que existe uma diferença entre massa específica e massa a massa é aquela que quando você coloca na balança ele dá o valor em quilograma essa massa não vai mudar o volume aumenta o volume diminui mas o gás que está ali dentro ele não mudou continua a mesma quantidade se continua a mesma quantidade a massa permanece constante fechado? bom e agora a 4 o produto da pressão e volume permanece constante não né gente se a gente olhar pela fórmula PV NRT quando a gente tem um aumento aqui da temperatura o restante sendo constante o volume vai aumentar também logo esse produto vai ter um outro valor ele não vai permanecer constante então a 4 está errada mostrando pra gente que o cabareto correto é a letra C curtiu? vamos então agora pra questão número 46 sem demora questão 46 uma questão de gráfico também teórica tá? vamos aqui pra letra C no gráfico abaixo está representada a variação do volume com a temperatura de um gás em duas condições diferentes então na condição 1 a gente vê que é um gráfico de volume e temperatura e está sendo uma reta gente quando o gráfico é de volume e temperatura e é uma reta desse jeito aqui mostra pra mim que aqui vai ter uma pressão constante tá? então aqui eu tenho um P1 uma pressão na condição 1 constante aqui também na condição 2 eu também tenho uma reta e um gráfico de volume e temperatura então eu tenho uma pressão 2 constante são pressões diferentes porque são condições diferentes aqui eu tenho um outro volume e uma outra temperatura aqui um outro volume e uma outra temperatura tá? na condição 1 quando a temperatura está um determinado valor que a gente não sabe na condição 1 o gás 1 vai estar com volume de 4 e na condição 2 o gás 2 vai estar com volume de 8 tá bom? então são pressões constantes dentro de cada situação beleza? nessas condições avalie como verdadeira ou falsas alternativas em volume igual a 4 as pressões são idênticas não tá? a pressão aqui tá? nessa condição não vai ser igual a pressão aqui tá bom? repare que os ângulos são diferentes tá? então são pressões diferentes beleza? então essa daqui tá falsa dois as massas são diferentes as massas são diferentes é de um mol de gás em duas condições diferentes então eu não posso afirmar que as massas são iguais tá? são quantidades de gases diferentes situações diferentes então sim as massas são diferentes fechado? não dá pra afirmar aqui que as duas condições teremos as mesmas massas as variações representadas ocorrem a pressão constante sim aqui acontece a pressão constante e aqui também acontece a pressão constante tá? então essa daqui é verdadeira então eu já estou numa situação de FFV FFV eu só encontro na letra A beleza? então eu já sei que a alternativa correta é a letra A vou matar só a última aqui em volume igual a 8 volume igual a 8 as temperaturas são idéticas não, não em volume igual a 8 essa condição 2 tem essa temperatura e em volume igual a 8 essa reta aqui vai estar lá na frente segue a reta até chegar na situação de volume 8 a temperatura vai estar aqui entendeu? então essa daqui é falsa também tá? mas aqui se você matasse a primeira segunda e a terceira a questão já estava morta tá bom? então questão 46 gabarito letra A vamos questão número 47 sem demora questão número 47 é uma questãozinha em onde a gente vai usar o nosso pivot por votar tá? então vamos na questão na respiração normal de um adulto no minuto são inalados 4 litros de ar então vou botar aqui o volume igual a 4 litros medidos a 25 graus Celsius vou botar aqui temperatura 25 graus Celsius e 1 ATM pressão 1 matimusfera beleza um mergulhador a 43 metros abaixo do nível do mar onde a temperatura também vale 25 graus Celsius e pressão uma situação 2 tá? situação 2 situação 2 5 atmosferas 5 ATM receberá a mesma massa onde a temperatura de 25 receberá a mesma massa molecular se inalar então o N vai ser igual o N vai ser igual se inalar quanto de volume gente se quando tem uma situação assim eu tenho uma situação antes e uma situação depois eu posso matar esse tipo de questão fazendo pivot pivot povotor tá bom posso fazer esse tipo de questão fazendo pivot povotor a temperatura eu estou com um probleminha na temperatura por que? para entrar nessa fórmula aqui a temperatura tem que estar em Kelvin e aqui a temperatura está em graus Celsius porém tem uma facilidade elas são iguais então passando aqui para Kelvin vai dar o mesmo valor com isso matematicamente eu posso cancelar isso daqui e aí fica que a pressão 1 que vale 1 vezes o volume da primeira situação que vale 4 vai ser igual a pressão na segunda situação que vale 5 e assim eu vou achar o volume da segunda situação então esse volume procurado vai ser 1 vezes 4 4 o 5 está multiplicando passa para lá dividindo isso vai dar 0,8 litros tá resposta que está na letra D chique curtiu e agora sem demora vamos para a questão número 48 que é a última questão desse simuladinho questão número 48 para um gás ideal e perfeito temos que vamos lá ver o que nós temos na situação tá as moléculas não exercem forças uma sobre a outra exceto quando colidem essa é uma teoria que isso é a definição uma das situações uma das condições para a gente definir um gás como ideal ou perfeito tá que não haja força de atração entre elas nem repulsão apenas força de colisão tá bom então essa daqui está certa mas vamos supor que você não conseguiu decorar essa teoria porque não é teoria muito divulgada então vamos ver as outras alternativas e ver se a gente conseguiria matar essa questão então vamos supor que nessa aqui você tenha ficado na dúvida tá e fiquei na dúvida olha só mantido seu volume constante sua pressão e temperatura são inversamente proporcionais isso aqui você mata usando a fórmula PV NRT nessa situação de um gás ideal eu não estou mudando a quantidade e a constante do gás também é constante então aqui eu consigo ver sobre o diretamente o inversamente proporcional tá então olha só o volume constante você está vendo que pressão ficou de um lado e temperatura do outro isso mostra para mim que se eu aumentar a pressão a temperatura aumenta se eu diminuir a pressão a temperatura diminui então pressão e temperatura com volume constante são grandezas diretamente proporcionais então a letra B está errada entendeu sempre você vai fazer essa análise tá um de cada lado fechado agora a sua pressão e seu volume quando medida a temperatura constante são diretamente então agora é a temperatura que está constante fechado não mais o volume e ele quer saber o que é pressão e volume é diretamente proporcional olha só pressão e volume se eu passar o volume para o outro lado você concorda para mim comigo que vai ficar nrt sobre v e agora cada um está de um lado da igualdade eu consigo fazer análise pressão ficou em cima e o volume ficou embaixo isso significa que se eu aumentar o volume por exemplo a pressão diminui então quando eu passo cada um para um lado um fica em cima e o outro fica embaixo mostra para mim que elas são inversamente proporcionais e não diretamente então essa daqui está errada também tá então fizemos as condições ali de temperatura constante vamos agora para a última tem que estar errada também né porque eu já falei para vocês que o gabarito é letra A tá mas estou mostrando que dá para fazer por eliminação letra D sob pressão constante agora a pressão que é constante o seu volume e sua temperatura são inversamente proporcionais olha só o volume está de um lado temperatura do outro chique chique dá para a gente analisar e os dois ficaram em cima sim então eu sei que se eu aumentar o volume a temperatura aumenta também porque cada um está de um lado e os dois em cima se tivesse cada um de um lado um em cima e um embaixo seria inversamente como os dois estão em cima então são diretamente proporcionais e não inversamente mostrando para a gente que realmente mesmo se eu tivesse dúvida na letra A pela leitura da B da C e da D eu verifico que a A é a única que não pode estar errada as outras são absurdas então essa aqui é a resposta certa tá bom então grave aí sempre que eu tiver uma situação de gases para ele ser considerado ideal não pode existir entre ele outro tipo de força se não for simplesmente a força de colisão fechado então galera espero que você tenha curtido espero que você tenha gostado e vamos aí para a tchau 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 tchau